Música Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com o flash ligado, tá? Porque o vídeo de hoje é um mini vlog e eu tô começando a noite, tá? Pra mostrar pra vocês um pouquinho dos produtinhos que eu uso na pele, que tá horrível, né? E hoje eu fiz uma faxina em casa, amanhã tem uma festinha pra mim, né? De uma prima minha Como não é perto, eu vou depois do almoço, né? E eu tenho que cuidar de mim agora, né? Porque eu sou mãe, sou dona de casa, pra quem não sabe E é um pouco difícil, então eu resolvi gravar pra vocês, né? Com essa história de Veda também É ótimo fazer esse tipo de conteúdo Tá bom? E olha a minha pele como é que tá, gente Olha o meu cabelo Ó, tá sujo É um mini vlog, na verdade Não é nada muito detalhado Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu vou usar no meu rosto Né? O que eu vou usar no meu cabelo Tá bom? Quem sabe um dia eu falo também sobre spa corporal Essas coisas assim Mas hoje eu vou mostrar mesmo O que eu vou usar no cabelo e na pele, tá bom? E eu vou finalizar o vlog amanhã Quando eu já estiver arrumada Talvez eu faça uma maquiagem É... Básica Talvez eu até mostre o look pra vocês Eu só não vou mostrar Na festinha Posso até tentar passar algumas fotos Alguma coisa Mas eu não prometo Porque o vlog não é específico pra onde eu vou É mais pra poder mostrar a minha rotina Com a minha pele e meu cabelo Durante a noite Tá bom? Então eu espero que vocês gostem E vem comigo pra mostrar os produtos Eu tô aqui no meu banheiro, tá? A iluminação não tá tão boa Mas tá bom, né? É... Eu vou usar esse sabonete aqui Em barra da Nivea Tá bom? Que é o que eu tenho no momento Vou usar Essa máscara aqui Que é aquela que você coloca Espera secar e tira Que é A Visquim da Da Avon Tá? Ela ajuda a remover Os cravinhos E ajuda também a fechar os poros Né? E puxa também a oleosidade da pele Que é o que eu tô precisando no momento E Por último Vou usar Esse hidratante maravilhoso da Manique Tá? Que você já sabe Igual, né? E ele é pra pele mista Oleosa Tá bom? Não vou usar nada muito assim Que demora muito Porque durante a noite Eu fico muito cansada Tá? Então eu vou usar esse shampoo aqui Da... Do da seda Tá até acabando Olha Tá bem no finalzinho Eu uso muito, gente Uso muito dele E... E... Olha O flash Apagou Não vai dar pra mim É... Ligar o flash agora Porque o telefone também tá descarregando Mas eu vou usar esse aqui Seda Né? E vou usar esse aqui Cabelos de princesa Da Novex Tá bom? E é isso, gente Infelizmente Meu flash desligou Então eu não quero finalizar agora Tá bom? E eu não vou mostrar muito detalhado Porque como eu falei Durante a noite eu fico muito cansada Né? E eu quero que vocês me acompanhem no vídeo Tá bom? Vai ter várias coisas legais no canal E eu vou finalizar Só amanhã Tá bom? Amanhã eu volto E vou mostrar o resultado do meu cabelo Ou até vou mostrar pra vocês Eu fazendo chapinha no meu cabelo Tá bom? Não vou mostrar eu passando no rosto Porque vocês já sabem como que é Né? E é isso aí, gente Até amanhã E um beijo Dorme com Deus Gente, olha a minha situação Eu meio que despedi de vocês Mas só pra não mostrar que eu tô mentindo Né? Abrei meu cabelo Né? Passei aquele shampoo maravilhoso Gente, tem que comprar outro dele Semana eu vou fazer umas comprinhas Aí eu vou comprar E... O que que eu fiz? Botei essa toalha pra secar Porque não é muito bom É... Tô até soltando aqui Não é muito bom É... Tô com medo de roubar o copo aqui Lavar o cabelo à noite Eu não gosto, gente Assim, é bom passar o secador Mas eu tô muito cansada Já é oito e pouco É oito e pouco É quase nove horas E eu sinto como se fosse Onze e meia noite Eu tô muito cansada Amanhã vai ser super corrido Mas eu sei que vai valer a pena Então, gente Eu passei essa máscara aqui Eu passei essa máscara aqui Né? E o que acontece? Eu senti minha pele um pouco sensível Então não deu pra passar no rosto todo Tá bom? E olha a minha situação Vou mostrar pra vocês Eu fiz um macarrão Feijão E uma almôndega Tá maravilhoso Ai, gente Tô muito cansada Muito mesmo Mas aí eu resolvi mostrar pra vocês A minha situação aqui Aí enquanto eu vou jantando Né? Meu cabelo vai secando um pouco E vai secando também o produto pra me tirar E passar o hidratante Tá bom? Então é isso aí, gente Uma boa noite pra vocês E até... Até amanhã Amores Então, gente Eu já fiz meu cabelo Tá um pouquinho cheio ainda Porque... Eu lavei ontem Vocês viram com shampoo Né? Mas eu confesso que é do efeito que eu gosto Dele com volume Tá? E assim, gente Tô com essa olheira aqui Porque eu não quero usar base Nós não somos obrigada E eu vou mostrar essa máscara aqui pra vocês Ó Focô Que é da... É a... Avon Twin Né? Que ele é longa, tá, gente? É da Avon E... É... Vou deixar a loja Tá? Que tem esse rimo que é maravilhoso E eu tô usando o batom da Mary Kay Tá bom? Tá bom? E... Daqui a pouquinho eu tô indo pra festa Gente, foi muito corrido Muito Eu poderia ter mostrado mais detalhes pra vocês Mas eu tive que sair Né? Comprar um presente Tive que terminar de arrumar as coisas aqui em casa Né? Deixei algumas coisas prontas Porque... A festinha que eu vou Não é aqui perto Vou ter que ir de carro Não repara, gente Barulho Tá até tendo uma obra aqui do lado E assim Meu marido não vai Então eu deixei comida Deixei um monte de coisa já pronta Já adiantado Tá bom? E hoje eu levei minha filha pra escola Busquei Então assim Não deu pra mostrar detalhes Eu queria mostrar o que eu fazia no cabelo Mas... Deixar de mostrar o resultado jamais, gente Olha o brilho do meu cabelo Ó E eu adoro deixar ele assim, sabe? Cheio Porque meu cabelo é muito fino Depois que ele vai ficando sujinho Ele vai ficando bem minguado Tá bom? Então é isso aí, gente E até a próxima, né? Próximo vídeo do Veda E... Eu vou ver se eu consigo Passar algumas fotos Aqui Porque eu também não sei se eu vou tirar foto lá Às vezes Eu me animo de tirar foto E depois chegar lá Eu não quero mais Tá bom? Ou eu deixo passando foto das crianças Posso fazer isso também Porque É festinha de criança De uma priminha Minha Aí eu tô levando a minha filha Vai ser mó diversão, né? Então se eu não tirar foto Eu deixo passando algumas Foto das crianças Tá bom? Então, gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do resultado Tanto do cabelo Quanto da pele Tá? A única diferença É que tá aparecendo A minha olheira aqui Porque eu não passei base Como eu disse pra vocês Tô muito cansada, gente A sorte que é uma festa Bem íntima mesmo Em família Tá bom? Porque Senão eu ia ficar mais descansada ainda Mas eu acho até bom Pra deixar a pele respirar Ontem eu fiz uma boa limpeza De pele Minha pele ainda está precisando Né? Mas assim Foi até bom A única coisa que eu passei Na pele Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Então, gente Foi o Prime Da Ruby Rose Eu não sei por que O meu vídeo cortou Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, gente E deixem seu joinha Tô bom? E até o próximo Vídeo do VEDA Beijo Tchau